D. Zig, muito obrigada por me receber. Você conseguiu chegar no estúdio sem nenhum problema? Nenhum assalto ou tiroteio no trânsito pra cá? É nóis, Noah. Saúde. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. E os Ravens? Assunto encerrado? Meu cu. Esse Steve é igual Sarna. Não sai de jeito nenhum. Agora tamo na entre safra. Vai levar um tempinho até sacudir a poeira. Os Aldecaldos, tu acha que tu vai voltar um dia? Não agora, claro, mas... algum dia? Não sei, não. É que olha só, fora do clã eu não tenho ninguém. Caceta. Nem conheço outra vida. E por outro? Sem meu clã eu sou quem? E quem eu ia acabar sendo, ficando na Night City? Também tive que sair do meu clã. Ah, é, pois é. Família é Baken, né? Uhum. Aí vim pra Night City. Vi uma chance, aproveitei. E aí? E perdi tudo que eu tinha. Porra! Bom ouvir isso. Vamos mudar o rumo dessa prosa. Tá bom? Tá na hora de ver as minhas coisas, então. Qual é o plano pro Hellman? Bolei um plano, um rascunho. Mas tem que descansar as ideias pra matotar. Depois nós proseia sobre os detalhes. Acho melhor alugar um quartinho pra nós e ficar por essas bandas. Nós resolve pra lá de meia-noite. Daí fica mais difícil de avistarem. Tá bom? E se a gente ficar num quarto só? Uhum. O Noah tem quarto com duas camas. Já economiza uns cobre. Não era o que eu tava pensando. Pois é. Só tô feliz que eu te conheci. Daí achei... Esquenta com isso, não. Também tô feliz. O dia foi osso. Mesmo assim, demos conta. E amanhã vai dar bom também. Era o que eu queria ouvir. É nóis? Uhum. É sim. Noah, vamos precisar de um quarto. Duas camas. Até amanhã. Vou tentar tirar um ronco. Onde é, Eric? Todo prazer. Cuidado. Me correce 330% das vitaminas gerais recomendadas. Opa, meus xingeros e pulantes. Senhor, I'm trying. Larga essa coisa, Matuska, e corre pra longe. É mais próximo a ele, que vai gerar um delicioso clean spirit. Porque a vida é muito curta. Isso é ruim. Não, eu quero gostar dele. É muito curta. Desculpa. Como vocês estão ali? Eu厨valdo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Tchau. 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 Tchau.